A gente está indo para um powder por virgem, com certeza, uma descida íngreme, radical E acabei de descobrir que para filmar pode até tirar a porta do helicóptero Por isso que existe cinto Ah é, cara? Que legal, hein? Maneiro, né? Pô, maneiro Ai, te espero lá em cima Um abraço Tchau É, tem dois helicópteros lá, ó Um na nuvem branca e um já no céu azul aí em cima O cara vai levar a gente para outro tipo Você pode ter certeza Tchau 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 Amigo Tchau Tchau PPD O que pressão o Oscar bom, não? Vam muito boa Todo mundo não pode abrir a marcha. Não, não, não. Nada. É um pequenininho, mas que vai pro fundo sonoro. Água? Ah, garoto. Tem mais uma na montanha. É uma alma, cara. Que água aqui? Que delícia, hein, cara? Só pôr no cotonete agora. Você ligou essa filmagem? Porra, olha só. Vai ficar legal, né? Porra, olha só, olha só. Também acho que os caras são muito bons pra lá. Apertação, mano. Boa, né? Aí, vamos chutar aqui pra rolar. Vamos chutar aqui pra rolar. Vamos chutar aqui. Ok. Vamos chutar aqui pra gerar Amigas. Vamosie besar a último ca vorher. Vamos lá, senhor Camargete. Forro, vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí Ricardo, você está me está levando o cartão que você está aqui Mira, bájalo agora Porque tem a inspiração de vocês, Henrique, por aqui Dale, não mais, baja, não mais, não importa Ui Oficina de pista, patrulla Está em alta Pode avisar a química, por favor, se está chamando ... ... ... ... ... ... ... Estamos aqui do aldeba, a cura doceiro de subsequentas. Aqui está, aqui está, aqui está. Mais temos, não se acalera. É? Ben, ben. Obrigada, meu amigo! Super! Estou aqui com a cenário da frente a frente a frente a frente a frente ao lado. Estou aqui em direção Estou aqui em direção Agora ele pode subir Mas vamos lá! Olha! Vamos lá também Vamos subir até aqui no meio abaixo A CIDADE NO BRASIL Aqui estamos no meio da descida do segundo reliski da temporada, cujo a inauguração desse trajeto, que dá um total de 2 mil metros, dando uma parada para beber uma água. Ali vemos Danilo, o resto do pessoal já foi embora entre as duas montanhas, esse vale maravilhoso aqui, olha que lugar, estamos nós aqui, ninguém nunca passou essa temporada nesse lugar. Aqui o radinho, close da antena, está tudo ok, a gente está em contato com todo mundo, e é isso aí, vamos pro atendimento. Fala-se um paredão vertical, eu fui enxapado dentro disso aí, caputado. O que é eu? O que é eu? Furei a onda aí. Não dá para tirar uma foda gente nesse Wise aqui não? Vou tirar. Deixa eu tirar da galera aí. De repente... Então, vamos lá. Dá para tirar a mão. Vamos lá. O que ficou? É isso aí. Falei. É isso aí, vem lá na frente. Vem lá na frente, hein Léo. Vem lá na frente, vamos lá na frente. Vem lá na frente. Vem lá pra com a cor. Amém. Amém. Amém.